Olá, eu sou Marilete Rodrigues, aqui do Cid Floresta Vida Boa, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esse repelente caseiro, um repelente muito prático, fácil de fazer, então acompanhe comigo aqui no vídeo no passo a passo. Esse aqui é o capim santo, chamo ele de santo por ele ter muita utilidade e eficiência, ele é muito eficaz, é o capim cidreira, capim limão, cada um na sua região chama do seu jeito, aqui a gente sempre conhece como capim santo, eu vou estar colhendo ele e aí vou preparar o repelente para mosquito, para qualquer tipo de inseto, então algumas pessoas usam a cintronela, ele é muito parecido com a cintronela, porém cada um tem o seu cheiro, a sua fragrância de forma diferente. Peguei aqui equivalente umas 25 folhas, tem aqui a folha verde e aqui a folha seca, tanto faz você usar uma como a outra, eu vou fazer da verde, eu prefiro, até porque a seca, essa daqui estava seca lá no pé, secou ao sol por conta dela, por a idade, o tempo, então ela não tem o mesmo cheirinho que essa outra tem. Se você tiver ele seco em casa, aqueles que compram na farmácia, farmácias manipuladas, em loja que vende essas ervas naturais, a gente compra um pacotinho cortadinho, essa daí também vai servir, porque ele seca geralmente a sombra, ou mesmo até ao forno, desidrata ela, porque aqui ela está natural, fresquinha. Então eu vou picar, colocar dentro do recipiente com 200 ml de álcool e deixar essa mistura estar descansando por 7 dias, para depois coar e vai estar pronto para o uso. Olha aqui pessoal, para a gente fazer o repelente natural, a gente vai usar o álcool 70 e o capim santo, que é capim cidreira ou capim limão, como você quiser chamar. E um recipiente para ser colocado dentro, é para ser usado 200 ml, que a gente vai estar medindo nesse copinho descartado, mas que seja um recipiente maior, porque essas, esse capim aqui picado, vai ser colocado aqui dentro, para depois colocar o álcool. Então, a boca aqui é estreita, mas a gente vai estar colocando aqui dentro. Se você quiser usar um recipiente de boca larga, mas que seja bem tampado, pode ser. Eu no momento não tenho. Eu preferi usar uma garrafa pet, né, de 500 ml, para deixar com mais espaço. Por quê? Quando colocar o álcool aqui dentro, você vai tampar, bem tampadinho, né, como já está mostrando para você. Olha aqui, já coloquei o capim todo aqui dentro desse recipiente, agora vamos estar colocando o álcool. Eu aconselho vocês aí, enchem o copo bem cheio, porque eu acho que esse copinho é equivalente a 180 ml, mais ou menos por aqui, né, então, e encher até a borda. Se você tiver um funil, não sei se segura para estar colocando diretamente, pode estar usando o funil, para sair como a sua necessidade. Aqui, se derramar um pouquinho mais, descarta essa parte aqui, né. A quantidade de folha foi equivalente, como eu falei para vocês, 20, 25 folhas, né, para essa quantidade de 200 ml. Se eu quisesse colocar mais aqui, ia ter espaço de colocar, né, eu coloquei 200 ml, aí vê que você faz, tampa bem tampadinho, ó, eu coloquei essa quantidade só para poder fazer esse experimento. Olha o que que acontece, eu vou estar colocando em um local escuro, para ficar por sete dias, após os sete dias, eu vou estar mostrando como ele vai estar, né, aqui a gente vai fazer, vai coar em um pano, para não ficar nenhum resíduo, porque ele vai para um pulverizadorzinho, né, uma coisa de spray qualquer, para poder você estar passando na pele. Então, aguarde aí, confia. Então, pessoal, aqui está o repelente, né, como eu falei para vocês, a gente preparou, e ele já, já faz sete dias que ele está aqui sendo curtido, num ambiente escuro, como eu falei para vocês, né. Então, agora a gente vai coar, para depois colocar no recipiente adequado. Coando nessa peneirinha, olha, fica uma cor tão linda, né, um verde, porque como é só a folha do capim, limão, eu acredito que ele não vai deixar alguns fragmentos pequenos, mas se deixar, o certo é você estar, olha, olha que cor linda, você querendo pode estar usando o funil para fazer esse procedimento aqui, passar para o recipiente. Gente, isso aqui é um cheiro maravilhoso, o cheiro do capim-limão, né, com o álcool. Agora eu derramei um pouquinho. É emoção. Minha tampa, ó. Se você não tiver um vidro desse com um borrifadorzinho, procura escolher o que melhor seja para borrifar, né. Isso aqui é um vidro normal desse de repelente, né, que já tem em casa. E aqui, ó, tá cheiro até o ambiente, ó. Olha aqui, mais uma opção de repelente natural, gente. Aqui é cravo, ó, cravo da Índia. Limão, qualquer tipo de limão que você tiver. Taiti, limão comum, limão siciliano, limão branco, como ele chama, na verdade é o limão comum, vocês pegam em cada partezinha desses gruminhos, vocês vão colocando um cravo, vai enfiando dentro do limão e vai colocando, espalhando por toda a banda do limão. Então, você faz isso com vários, aqui, você vai colocar no ambiente, né, em cima da mesa, da geladeira, a cabeceira da cama, pode ser embaixo, né, de algum móvel, para o debaixo da pia, que isso aqui vai repelir os mosquitos, né. Quando o limão começa a soltar o líquido dele, o suco, no cravo, vai estar inalando o cheiro que não é agradável para eles. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje, né, com essas informações para vocês, espero muito que eu possa ter contribuído e peço a cada um de vocês que estejam chegando aqui, que se inscreva, deixe o seu joinha, né, compartilhe e é isso aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.